E aí pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil Mamãe tá ali e hoje a gente tá levando aí com nós o... como é que você chama? Thales Oi? Thales É o Thales que achou esse menino na rua, gente Achou na... Achou na rua, falou assim, o Bora Barão, levou que vai Tô brincando, gente, é vizinho nosso lá O Barãozinho tá aqui embaixo, só de boa Ó, gente, aqui essa BR 251 tem que tomar cuidado, viu? Tá vendo isso aí, ó? Isso aí tudo é melão, estourado aqui na beira da BR Acontece acidente direto aqui, direto Olha só, gente, em radar aqui agora Com placa solar e tudo, pra não perder nenhum flash Aqui meia, gente, nessa BR, aqui muita gente tá acompanhando Com certeza já passou por aqui Descendo, essa descida aqui da Serra de Francisco Sá, BR 251 Praticamente quase toda curva tem uma história, né, pai? E é só história ruim, acidente Inclusive mesmo, eu tava até comentando aqui Sobre um tempo atrás que tombou, foi um pau de arara, né, pai? Na época do pau de arara, carregado de passageiro Em vez de ônibus, transportavam os passageiros em caminhão Aí o povo vinha tudo solto Aí o caminhão descontrolou, matou na época todos os passageiros Inclusive, gente, subindo aqui a BR 251 Desse lado de cá Tem uma cachoeirinha dentro desse mato, né E qual que é o nome da cachoeira lá? Cachoeira da Macumba Cachoeira da Macumba? É Ué, quem sabe o que é a tal da cachoeira aí que é Parece que é a garganta do diabo É a mesma? Ou não? É a mesma, né? É Então o trem é feio, viu? Tem dois, não? Garganta do diabo e cachoeira da Macumba? Meu Deus do céu Pessoal, com certeza, deve levar as galinhas pretas e fazer uns trem, né, mãe? Com certeza Essa aí já foi aí, mãe? Deus me lhe E olha só aí, gente, ó O rapaz aqui, suba a BR 251 Pra ir numa igreja que tá bem longe de Francisá Tá vendo? Isso aí que é um cara de ferro, rapaz, ó Olha lá, tá vendo? Azul lá, ó A porta branca É lá que é a igreja Olha só, esse aqui é o famoso vento lateral Conhecido mais como Curva da Morte É um lugar muito perigoso aqui, ó Quer ver se ocorrer aqui um caminhoneiro? Quer ver se ocorrer um caminhoneiro aqui? Tem uma vez que a gente tava descendo aqui, ó Tinha uma carreta tombada ali Tombou bem na subida aqui Olha só, gente, a altura Olha Eu não posso nascer É Sentado igual a diva Seu pai sem ver Seu pai já tá limpinha Tomou banho, ó Cê tá de capunguinho Eita Dois folgados e barones deitados Só de boa Aí, aí, dá pra você perceber Se eu vou observar Do jeito Eu tô vendo Então, pessoal Chegamos aqui no Eucalipto Aqui em Francisco Sai Ai Você tá doido o ar aqui Chega Seu ar Completamente puro aqui, gente É no Eucalipto, ó Legal O barãozinho aqui Sai de boa Olha lá a mamãe Segura, bro Eu não soube ser silva Seu prazer Tá ligando aí Vai, mãe Vai na frente Vai com ela Vai Eucalipto 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Cê vai fazer assim Deixa puxou Esticou Correio Peraí e aí Joga aqui na frente E aí Você joga ele pra lá uma vez só E aí E dobra o corpo pra trás megando Não precisa peso não Não é a força É jeito Vai Joga ele uma vez Isso Trava o corpo Isso TE monte pegou como é que é, pesou, tá vendo, não é o peso, é o jeito, vai de novo, mais uma isso, muito bem quem quiser adquirir um mordedor daquilo é só entrar em contato com o Júnior da Pet Space contato dele vai estar aqui na descrição desse vídeo, ok, cansei, mãe cansou, pai cansou ele também cansou, pegou a mãe aí de como rodar o dog, mesmo o dog pesado, né, coloquei a aguinha ali pra eles, tá ali de boa, e agora a gente vai estar comendo um pouquinho a gente vai descer, beleza gente, depois a gente vai estar trazendo os outros cães também pra estar passeando e vamos estar procurando um lugar onde tem rio, né pai, vamos ver um lugar bacaninha, eu não conheço muito essa região aqui não, então a gente vai estar vendo isso aí mais pra frente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um forte abraço, fiquem todos com Deus, vai mandar um salve pra alguém? salve pro meu colega Nathan, Luquinhas, e é só isso e é isso aí gente, forte abraço especial pra todos vocês, que sempre deixa o like aqui no canal Bora Brasil, fiquem todos com Deus, tchau tchau a cara de mãe, mãe tá ali exausta já, gente ô menino, quando a gente tá descendo a serra, esse caminhão dele vem empurrando a gente carro pequeno, olha pra você ver solta a barra, olha pra trás dele olha aí, o perigo gente, ô meu Deus do céu o Andrés entra por fora assim, pode sair do freio e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto